Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para um vídeo bastante diferente, ele é um vídeo bem rapidinho, um vídeo extra aqui pra vocês, mas que eu sei que vai ser útil pra muitas pessoas, tá? Hoje nós estamos aqui pra fazer um tutorial de Perfect Size. Antes que você me pergunte, eu já te explico o que diabos é um Perfect Size. Bom, você sabe que nós temos vários modelos de shields, né, pra cobrir nossas cartinhas, que são esses plastiquinhos aqui que nós usamos pra proteger as nossas cartas, certo? No geral, isso existe, primeiro, pra não danificar cartas que são caras, e segundo, pra deixar o seu deck mais bonito, né, porque o deck fica mais fácil de embaralhar quando você tá usando Perfect Size, fica mais fácil de comprar as cartas sem que elas grudem, etc, etc, etc. Porém, se você quiser proteger suas cartas ainda mais, e você, talvez é que nem eu, possui algum deck aí que possui cartas caras e não quer ter chance alguma de danificar, ou talvez você tá jogando num bar, alguma coisa assim, sei lá, você tá jogando na sua casa com seus amigos, jogar num bar é difícil, mas você tá jogando na sua casa com seus amigos, aí talvez tem aí, pessoal que tá bebendo uma cervejinha e tal, tem medo de derramar e sujar as cartas e danificar, você vai usar o Perfect Size pra trazer uma camada a mais de proteção para suas cartinhas, olha só que bonito. Bom, o que nós temos aqui, esse aqui é o shield que mais vendem de Perfect Size no mundo hoje, eu acho, que é o shield da KMC, certo? Deixa eu ver se consigo focar aqui pra vocês. Shield da KMC, ele funciona muito bem com o Double Shield da própria KMC. Nós temos aqui o Hyper Matte, eu também já mostrei aqui no canal anteriormente, eu não sei se foi ao ar ainda, mas se não foi, vai em breve. Um vídeo comparando os shields, nós temos também o Super, o Matte, o Ultra Pro, o Dragon Shield e etc. Tanto o Ultra Pro Matte, quanto o Super, quanto o Matte, quanto o Hyper Matte, esses três últimos da KMC, quanto o já citado Dragon Shield, funcionam pra Double Shield muito bem. Com o Dragon Shield você talvez tenha algum problema com bolhas que vão ser criadas no shield, mas, tirando isso, é muito tranquilo. Bolhas de ar, no caso, que é só você apertar a carta ali e já sai. Bom, vamos lá então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, deixa eu tirar aqui pra vocês, você vai pegar o Perfect Size, que é um shield bem fininho, um shield transparente, bem fininho mesmo, com o tamanho exato da carta, e você vai colocar o shield na sua carta, certo? Depois, o que você vai fazer é simplesmente pegar um shield normal, no caso aqui eu tô usando um Hyper Matte preto da KMC, e você vai colocar na sua carta. Pronto, é só isso, não tem segredo, o deck vai ficar um pouquinho mais grosso que isso, o Double Shield vai servir, como eu citei anteriormente, pra proteger suas cartas, ele vai deixar o deck um pouco mais espesso, então se você tiver um deck de 75 cartas, por exemplo, com o Double Shield da KMC, ou de qualquer outra marca, ele muito provavelmente não vai caber nessas deck boxes aqui. Essas deck boxes tradicionais da Ultra Pro, elas não vão servir pra você fazer o seu Double Shield, você vai precisar de uma deck box um pouquinho maior, que tenha espaço pra você colocar o seu Double Shield. A que eu mais recomendo é essa aqui, a Ultra Pro Tower Box, é simplesmente absurda, ela é linda, e ela funciona muito bem pra Double Shield, cabe um deck de 75 cartas aqui, eu chuto dizer que cabe um deck de 100 cartas com Double Shield aqui dentro, tá? Você pode procurar informações um pouco melhores no próprio site da Ultra Pro. Bom, então é isso aí, esse vídeo, como eu falei, é bem curtinho mesmo, só pra explicar o que é e como fazer um Double Shield, e uma dica muito importante pra você, eu vou ver se eu consigo fazer aqui rapidamente. Bom, se você por acaso tiver problemas pra colocar o seu Shield, vamos supor que você esteja colocando e o Shield travou, ou ele tá começando a subir, o que você pode fazer é pegar duas cartinhas, colocar uma à frente, uma atrás, e apertar a carta de baixo, ou apertar as três juntas, eu não sei se deu pra enxergar, mas tem três cartas aqui, você aperta as três, depois tira uma delas, tira a outra, e a sua carta tá legal. Isso vai funcionar, talvez, se você comprar uma marca de Perfect Size mais vagabunda, ou um Shield que não seja tão bom assim, um pouco mais fininho, talvez isso aconteça, certo? Bom, eu acho que é isso aí então, espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma, deixem o seu like, se inscrevam no canal aqui embaixo, por favor, ajuda muito a gente, e não se esqueçam de continuar comentando sugestões de tips and tricks aí, de life hacks que a gente pode usar, pra continuar melhorando a nossa experiência aqui pra jogar Magic, beleza? Então, eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, um abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil, lá você encontra diversos Shields, Deckboxes, Playmatches, e outros acessórios pra proteger seus cards. Utilizando o cupom UMOTIVO5, você consegue um descontinho bem bacana e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição. E aí E aí E aí Tchau.